Vou gravar essa partida. Tá bonito, um dia lindo, então dá pra gravar. Nem todos os dias são dias lindos como hoje. Hoje somos comunistas, Okid. Vamos eliminar a mafia. Hoje somos comunistas. Olha os tanques. Aquela... a bala dela sobe muito, velho. Na VS? Isso. Sim, sobe. Chegou os caras aí. Olha os tanques vêm lá, aqui atrás. Os caras vêm na faca, velho. Tem dois tanques mirados lá em cima, velho. Agora eu descobri como é que... Destrói... O Panther de PTRD. Tá luxo. Olha o outro Panther ali. Achei de tanques aqui. Tá, só tem tanques na partida. Tem tanque e tem um... Plase 4, tá ligado? Plase 3, aliás. Eu acho que avançar ali na linha B, não tem como não. Na linha C. Aiko tem a uma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei o cara do tank. O tank tá lá na esquerda agora, agora fudeu. E tem um hack agora, subiu também. E agora? Agora tem que ficar defendendo o posto policial. Acabou o bala, e agora? Acabou o bala, e agora? Acabou o bala aqui. Acabou, corre. O rio tá no rio, eu tô no rio já. Pior que eu tô sem bala, tô só com uma faquinha. Se eu der um pitu no cara aqui, eu pego o bala aqui mesmo. Tchau. 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 To what then? I think I'm going to buy one for the Soviet Union. Tem um tank atrás de tu, é isso? Cuidado. Tô ouvindo. Só pego ele. Já era. Com certeza? É o punter. Tenta as fotos. Não deu. Não sei como pegar ele. Tem um punter no meio da rua. Outro? Eu vou pegar esse que tá atrás da base. Porque é risco, tá ligado? Qualquer coisa, esse cara dá respalde estranha. Ele me envio, eu acho. Não, não. Já era, otário. É mais que um, neutro. Neuton. A gente tem que pegar essa O1, velho, tem que retomar essa porra, muito perto é O1 para O2. Ah meu Deus, mesmo porque aqui não tem três pontos, que é duas nações. A gente tem que pegar essa porra, muito perto. Tu tá com a Springfielder? Tô com a SVT. O que houve um puta tiro de Springfielder vindo do teu lado? Ah, eu tomei. Tomei um tiro. 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 Pra pegar a ponta em AC-4 é meio dificil ao mesmo tempo Não tem que ir alemão O CH3 Deu um Sherman lá atrás Pensa outro pack O Alemão ou Sherman? O Alemão Os americanos estão vindo pela ponte Passaram uns 3 veículos Chegou entrando na O-1 O Alemão no teto da O-1 Viu? O TAC tá aí ainda? Ainda não Bafuma, bafuma Defendendo tranquilo, tranquilo Por enquanto Se tivesse de mozinho Defendendo ia ser luxo É, se a vida fosse fácil, os bebês não nasciam chorando, né? Eu não acredito Não, 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 não Eu acerto cada tiro, mas tem hora que eu erro tudo. Eu pensei que a 1 tinha caído, e eu pensei que... Vou espontar um take aqui. Um take de hack. Ele quase me matou. Cadê a arma dele? Explodiu, pô. Ele não saiu não. Nossa, que headshot. Ah, velho, essa é muito boa, né? Pode falar. Foda demais. E tu. DP 28. Põe o cu, gastei foi dinheiro naquela bosta. A DP é boa também, pô. Cagando. Tem um cara ainda no corpo. Tô ligado. Ah, mano, tem sniper. Do outro lado do rio, na... C4, baixo. C4 não. D4. Eu acho que é o alemão que tá pegando essa arma. Deve ser. Pega essa equada aqui e bora aqui. Vamos. A 1 vai cair, pô. Vai não, vai não. Doidei, tá se... Ponte, 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 ponte. Filho da puta, nasceu na minha frente, velho. Ai... Nesse da minha frente, velho. E aí... Nossa senhora... Nossa senhora... Outro time ruim do caralho. Conseguiu pegar essa equada, agora vamos pegar essa ponte e segurar um pouquinho o tempo O cara me da nojo de esperar pra nascer, meu shanker morreu Por que morreu? Não sou, não morreu Fora aqui, me ajuda Tem dois aqui dentro A1 Tô chegando O pai tá como? Cavalo bicho 3 agora Meu deus, olha o time se matando Sai do meu squad Carai, tem como tirar mais dois squad mais não Ué? Tu é o don do squad aqui? Tô Ou então tira esse buceta aí, esse cara que me matou Caramba, como é que eu mato o próprio time? O cara parece que não tem a mão do coração Caramba Não entendi nenhuma coisa, se o squad é meu por que tu é dono? Não, eu que sou dono por aqui Não, eu que sou dono por aqui Ou tu é dono alemão Ou se tu é dono alemão Vou procurar meus direitos Olha dois caindo Pega essa bichinha ai que dentro ai ó Granada e granada Acho que nosso time ta morrendo muito Foda que nessa defesa aqui a gente só fica o ataque dos dois lados Caramba tem um cara de novo 1 barra 16 É muito sério Foda que eu acabo de ter que segurar as duas bandeiras Isso que é foda Segurar as duas bandeiras não Essa daqui né Essa defesa é muito difícil Tem que segurar o cara da D e da C Tem que segurar o cara da D e da C Tem que segurar o cara da D e da C O alemão e o americano É foda Se eu viesse com o meu rambão Ficaria mais fácil Ais Ais O Ais 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida deles acabando... Tá demais, tá? Oi? O que é isso? 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 Ela está indo pelas costas Acabou dessa matéria tem 16 balas Mas porra! É 16 balas muito bem projetadas O coco é seco rapaz Com essa 16 balas Qual arma? Se não tivesse mais ia ser ok demais É muito forte Olha onde tem um tanque Tem que ficar camuflando Numa missão como essa Essa ai, sério mesmo Acho que o tanque é inútil Nesses dois pontos Que eles estão atacando E a gente está defendendo Acabando as tetos O respawn dos inimigos é foda Acho que a C4 vai cair primeiro Nossa, a onda de respawn é na C4 Nossa, a onda de respawn é na C4 Tchau Tchau C4 já é C4 já é, agora segurar essa ponta aí é show de bo... Não sei se ainda tem um tank ali velho... Não vou atrás, ainda quero um tank Panzer III... Nossa, é a primeira hora que dá no dia E aí 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 Vai, se a gente segurar sim 50 segundos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho medo do meu próprio amigo, tá cadê? Fiquei grana dele ULALÁ Show